É você, amor Que veio mudar a minha vida, amor Que veio ficar sem despedida, amor E fazer, eu sei, tudo que eu sonhei É você, amor Que veio pra mim de tão distante, amor Que veio assim mudar num instante, amor Todo meu viver, eu não posso crer É você, amor Que veio ficar E veio acabar com toda a tristeza que existe em mim É você, amor Será que eu posso acreditar, amor Será que eu posso me entregar, amor E só ter você E sonhar porque É você, amor 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 É você, amor